Você vai conhecer agora o menor casal do mundo. Eles são brasileiros e tem a altura de uma criança de 3 anos. É, os dois entraram para o livro dos recordes nesta semana. Acompanhamos a entrega do título em Londres, onde o casal aproveitou para fazer uma lua de neve. No coração de Londres, um casal de brasileiros rouba todos os olhares. Ai, minha mulher, minha paixão. Um amor que resultou em um recorde mundial. Tudo por causa do tamanho desta dupla. Paulo e Catiúcia formam o menor casal do mundo. Acabaram de entrar para o livro dos recordes. E a coroação foi na terra da rainha. Para comemorar, eles foram trazidos aqui para Londres. Claro, também aproveitaram para fazer a lua de mel. Coisa boa, né, Catiúcia? Nossa, demais. É uma oportunidade única, incrível. Ele tem 31 anos. Ela, 28. Sempre enfrentaram uma rotina cheia de dificuldades. Entenda por que Paulo não conseguiu andar até os 21 anos. Eu estou indo aqui agora e já estou pensando como eu vou fazer para subir aquela escada. A luta do casal contra o preconceito. As pessoas cochicham, as pessoas dão risada, as pessoas apontam. Detalhes da história de amor inusitada que trouxe força para Paulo e Catiúcia. Ele tinha cada cantadinha barata. E uma felicidade que não tem medida. O que te apaixonou nele é o quê? Esses olhos azuis, né? Com certeza! Voltamos com a reportagem sobre o menor casal do mundo. Os dois entraram para o livro dos recordes e receberam o título em Londres. O menor casal do mundo se conheceu pela internet. E esbanja bom humor até quando fala de preconceito. O cenário é a sede do parlamento britânico, onde está a famosa torre do Big Ben. Fotógrafos apostos. Evento digno de celebridade. Tudo para receber um casal de brasileiros, Paulo e Catiúcia. Os passos curtos e a roupa de gala dificultam um pouco a caminhada. A festa ao ar livre foi organizada pelo livro dos recordes. Afinal, Paulo e Catiúcia acabam de receber o título de menor casal do mundo. Eles se vestiram como noivos. Mas a festa em Londres foi mesmo só para comemorar o título. O casamento deles já havia ocorrido no Brasil. Essas imagens são do dia do casamento. Os noivos animados dançam em grande estilo. Teve até coreografia com os padrinhos. A Catiúcia e o Paulo, eles já estão juntos há oito anos. Mas só agora, dois meses atrás, se casaram oficialmente. E aí puderam aplicar para o livro dos recordes para ganhar o título de menor casal do mundo. E conseguiram. Paulo e Catiúcia são menores do que crianças de três anos. Ele mede 90 centímetros. Ela é um pouquinho maior, tem 91. E Paulo não está nem aí por ser o mais baixinho do casal. Você não se importa não ter uma mulher maior que você? Não, não. Mas quem manda é ele, ele continua mandando. Eu costumo falar que eu sempre gostei de mulherão, né? Ficou impressionado com o tamanho deles? Pois Paulo e Catiúcia são gigantes se comparados à indiana Jyoti Amjie, de 23 anos. Ela tem apenas 62,8 centímetros. Cerca de 30 centímetros a menos do que o nosso casal. Jyoti é a menor mulher do mundo. O título masculino é do nepalesca Gendra Tapa Magar, de 24 anos. Ele mede 67 centímetros. Antes de Paulo e Catiúcia, o posto de menor casal do planeta era ocupado por outros dois brasileiros, Cláudia, de 43 anos, e Douglas, de 46. Eles foram casados por 13 anos e durante todo este tempo reinaram absolutos no livro dos recordes. Mas os dois se divorciaram em 2011, por isso perderam o título. Desde então, o posto de menor casal do mundo ficou vago. Mas mesmo que o reinado de Cláudio e Douglas tivesse durado até hoje, Paulo e Catiúcia iriam conseguir superá-los. Compare as medidas. Cláudia tem 93 centímetros e Douglas 90. Juntos eles medem 1,83 metro. Dois centímetros a mais do que a soma das alturas de Catiúcia e Paulo, e juntos medem 1,81 metro. Medidas comprovadas pelo livro dos recordes. Tanto Cláudia e Douglas quanto Paulo e Catiúcia sofrem de nanismo. Uma condição genética que impede que o corpo se desenvolva e cresça de maneira normal. Pessoas com esta deficiência podem ter até 1,40 metro de altura. O novo e menor casal do mundo mora em Itapeva, cidade do interior de São Paulo. Paulinho gigante, como é carinhosamente chamado pelos amigos, e Catiúcia, ou cat para os mais íntimos, se conheceram na internet. E um grupo de bate-papo para pessoas com a mesma condição deles. Descendente de japoneses, Catiúcia vivia em Londrina, no Paraná. Paulo já morava em Itapeva. E eles lembram que o começo da paquera foi um desastre. Ela disse que você tinha uma cantadinha barata no começo. Como é que é isso daí? É o que ela sempre fala, mas não era não. É? Seu chaveca era bom? Opa, o melhor. Era o melhor. Só que com ela não colou. Não deu certo. Não deu certo. Na verdade, Catiúcia estava tímida. Afinal, ela nunca havia namorado antes. Paulinho, pelo contrário, era conquistador. Já havia saído com outras mulheres, inclusive de estatura normal. Cati bloqueou as mensagens do então pretendente por um ano e meio. Você deu canseira nele, hein? Ah. Um ano e meio ele ficou, ele falou que ficou... Um ano e meio eu fiquei na fila de espera. Ele precisou, a gente... Ah, não só ele, mas acho que a gente precisou amadurecer, né? O que te apaixonou nele é o quê? Esses olhos azuis, né? Com certeza. Moreno de olho claro? É. Ai, não tem como não, né? O namoro à distância durou quatro anos, até que Catiúcia decidiu se mudar para a cidade de Paulo. Logo descobriram que queriam viver juntos para sempre. Hoje ela trabalha em um salão de beleza, enquanto ele é funcionário público. Estar no livro dos recordes trouxe fama para Paulinho e Catiúcia, mas os dois já sofreram e ainda sofrem com o preconceito. risadinha, sabe quando você passa na rua, assim, as pessoas... Você vê, as pessoas cochicham, as pessoas dão risada, as pessoas apontam. E o preconceito é só um dos desafios. Ter filhos, por exemplo, é um sonho pouco provável. O útero de Catiúcia é muito pequeno e engravidar seria arriscado. Preciso, entendeu? Para o Paulo, o maior problema é andar. Ele tem uma deficiência nos membros inferiores que o impede de tocar com o pé inteiro no chão. Por muito tempo, usou uma cadeira de rodas. Ele só andou pela primeira vez aos 21 anos e com a ajuda de uma bota ortopédica. O nanismo, na verdade, ele constitui várias doenças. A doença mais comum é a acondroplasia. A acondroplasia faz com que a extremidade do osso vá crescendo irregular. Então você pode ter uma deformidade do pé, dos ossos, mãos pequenas. Isso atrapalha muito, é um problema. Ah, não chega a ser um problema, mas dificulta um pouco. Para você, Catiúcia, é mais fácil? Fácil, não sei. Mas talvez seja... Porque nada é fácil, viu, gente? Não é porque eu consigo dar um pouquinho mais do que ele que não cansa também. Caminhamos pela ponte de Westminster, um famoso ponto turístico de Londres. Não faltaram olhares curiosos. Essa mulher ao fundo do vídeo chegou a tirar uma foto escondida. É, mas muita pessoa chegaram e a gente perguntava, viu, posso tirar uma foto? Não tem jeito. Paulinho e Catiúcia precisam estar prontos para serem o centro das atenções. Depois de receberem o título de menor casal do mundo, os brasileiros enfrentaram uma maratona de entrevistas com jornalistas internacionais. E o cansaço ficou evidente. Hoje o dia todo é entrevista. Uma vida de estrela, né? É. Aqueles minutinhos de fama. Você achou que era só glamour? Hoje eu sei que não é. Apesar das dificuldades, sempre sobra tempo para trocar um carinho. Afinal, o amor desses dois, esse não para de crescer. Ah, é minha mulher, minha paixão. É carinhoso ele, né? Ah, se não fosse eu não teria que casar tão, né? Não, é uma mulher que ficava... É uma mulher que ficava com certeza. Muitas mãos, talvez? Não, não.